Eu já tinha o meu 18 anos e fui a uma desfilhada à casa do Sr. Regidor. A mais da minha falecida mãe, a tia Maria Emília da Ribeira Verde, a tia Dio Luinda, a mãe daqueles que chamamos Galinhas. E vínhamos lá uma hora da noite, aquilo que teve festa, e estávamos parados já à porta da minha avó na Ribeira Verde, onde tem aquele patinho, aquela casa alta, ali todas para irmos para cada lado. E de repente apareceu-nos um homem à nossa frente pequenino, com uma bangala branca, e caminhou para o estado abaixo, a bater a bantim, a bater a bangala, e a gente ficou todas suspapadas, aquilo apareceu sem ser mãe nem menos. E depois eu fiquei com muito medo, e a minha falecida mãe disse, eu disse, ô mãe, o que é aquilo? E ela disse, ô rapariga, aquilo é um senhor que vai pagar a décima para a Oliveira, mas saiu mais cedo, que era para eu não ter medo. Foi verdade. E aquilo, olha, a gente ficámos ali cheias de medo, todas a conversar, e aquilo caminhou e desapareceu. Caminhou e desapareceu, e depois já ouviu-se aquele toque da bangala longe. Aquilo tem, tem, assim a bater. Também passou por mãe, nesse caso. Há histórias que não se encontram nos livros. São histórias gravadas nas águas dos riachos, nas cascas das árvores e na memória das gentes. Gente que habita esse Portugal profundo e que não esquece os seus antepassados e crenças. O bem contra o mal, ou o divino contra o profano, são os temas que dão forma a muitas dessas histórias do Portugal que não esquece os seus contos. Quem é que nunca ouviu falar das Três Marias, da Lenda da Moura, ou mesmo do Papão? Não andes por aí à noite, que ainda te aparece o Tardo. Quantos de nós já ouviram esta expressão sem sabermos ao certo o que é? O Tardo pode transformar-se nas mais diversas criaturas. Um cavalo, um porco, um burro, e é descrito como sendo um ser barulhento e provocador, que sai à noite para assustar, mas também à procura de alguém que lhe tire o fado. As histórias em seu redor são muitas. Sabe o que é o Tardo? Olha, é o que as pessoas diziam que era o Tardo, que eu aparecia e eu cheguei a ver em pequena aquilo. Por acaso, cheguei a ver. Em casa dos meus pais na Ribeira Verde, um domingo, o meu pai não tinha chegado e a minha mãe ainda estava à espera dele e eu fiquei com ele à espera. E o meu pai chegou e naquele momento formou-se assim um vento muito forte, assim para ser um noelo a andar, não é? E o meu pai veio à porta e chamou-me a mim e a minha mãe. E eu cheguei a ver. Aquilo que eu vi foi. Era uma menina assim deste tamanho, uma criança, e os cãezinhos pequeninos de volta, e depois um rabanho de outros cães que se juntaram àqueles. A ladraira que lhe passou à minha porta. As portas, foi um vento, bateram todas. Aquilo foi um vento madonho. E aquilo caminhou sempre. Ao lado da ponta Ribeira Verde, foi embora. E o meu pai e a minha mãe diziam que era o tardo, que andava àquela hora. Nas aldeias dizia-se que o tardo tinha muitas formas de transformar em animais diversos. O porco, o burro, o cavalo. Isto tudo porque havia a noção nas terras que o andar tarde assim era perigoso. E era uma forma de fazer com que os elementos da população tivessem medo de andar de noite. Na minha terra conta-se até uma história relativa a isto. Portanto, um senhor daqueles que não era muito demoroso, porque não acreditava nessas coisas, ao passar próximo a um cruzamento de estradas e carreiros, num selvado, encontrou um porco. Encontrou um porco e ele pensou que ele andava perdido e foi, enfim, tentou agarrar o porco e numa casa de vizinha foram, ele pediu ao vizinho nessa casa para ficar com o porco a ver quem, eventualmente, depois quem seria a pessoa que tinha, enfim, quem ele tinha fugido. E ficou de guardar até o outro dia. Na madrugada foram os dois para o porco, que tinham antes fechado com o trinco na porta e quando lá chegaram o porco não estava lá. Como é que ele sumiu? Que sumiu-se deu no bicho. Não sabiam, só podia ser do tarpe. Portanto, é uma história, mais uma das muitas histórias que se conta, em que depois do toque das Javé-Marias era conveniente não sair de casa. Eu vou contar, mas isso passou-se já nos anos 58 ou 59. Eu ia para baixo daqui, de Robordões para baixo, para o seminário das missões e o caminho por onde eu tinha de passar era um bosque, era um bosque que era por um carreirito cheio de silvas, um carreirito cheio de silvas e árvores, que era por um carreirito, mas nem sabia carreiro nem nada, com a sombra. Nem sabia carreiro nem nada, com a sombra não sabia nada, era portino. Fui caminhando, caminhando, depois tinha uns cedros fechados, uns cedros muito grandes, cheios de rama, de pé quase até à ponta, quase do pé até à ponta e pronto, naquele sítio é que não sabia mesmo nada. Eu ia caminhando, quando está detrás de um cedro, sai um animalzito, tipo um cão branquinho, branquinho e para um bocadinho, um pouquinho da minha frente e segue, segue a travessa, lá vai, lá vai para o mato. Vai e eu vou caminhando, vou caminhando, 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 acabo os cedros que faziam mais sombra, muito fechados e tinha um intervalo, faz 10 metros ou o quê, e tinha um outro. Naquele intervalo, aparece à minha frente um animal grande, como um vitelo, como um vitelo, às manchas, às manchas e eu, pronto, eu arrepiei-me, tanto com um como com o outro, mas não, para a frente é que eu tenho de ir. e toca andar, caminhei e o outro animal que apareceu parou à minha frente, parou à minha frente e eu dou um passo à frente, acelerado, ai que eu, já dois pontapés e ele fugiu, lá para o mato também. Fugiu e eu lá fui à minha vida, lá fui à minha vida e lá fui. Eu cresci ouvir falar no tardo, tal como a nossa geração, a minha geração, o pessoal que nasceu ali entre os anos 80, 90, todos nós ouvíamos falar muito no tardo, pelos nossos pais, pelos nossos avós, a verdade é que nós crescíamos ouvir essas histórias e lembro-me de ouvir os meus avós falar, os meus tios e mesmo os meus pais que a partir de determinadas horas do dia, portanto, do fim do dia, mais propriamente dito, havia algum receio das pessoas andarem por determinadas ruas, nomeadamente ruas onde houvessem encruzilhadas, onde não houvesse grande luz elétrica, nós sabemos que nessa altura a luz elétrica era muito escassa, era muito rara. Fala-se muito numa zona, nomeadamente nós que somos aqui do Conselho da Oliveira das Meias, a zona da Ribeira Verde, ali uma rua que ainda hoje não é muito iluminada à noite, não tem grande luz elétrica, mas era frequente as pessoas terem que fazer esse caminho e eu lembro-me especificamente do meu pai contar que muitas vezes a juventude de Nogueira do Cravo que todos ou quase todos jogavam futebol ali num clube que era o Sporting Club do Estelo. Lembro-me do meu pai falar que à noite quando vinham dos treinos, nomeadamente no inverno, em que os cursia mais cedo e tudo isso, havia por parte de algumas pessoas algum receio e havia até inclusivamente algumas histórias engraçadas de partidas que eles próprios pregavam uns aos outros naquela ideia de que seria o Tardo que andava por ali. Portanto, segundo aquilo que eu ouço falar dos meus pais e não só, o Tardo era uma figura cuja forma e feitio podia variar, que aparecia à noite em determinadas estradas e em determinados caminhos com um intuito de causar mal ou medo a quem passava. Fala-se que poderia assumir forma de animais, um cão ou um cavalo, fala-se muito nas histórias relacionadas com cavalos, o ruído de cavalos, um cavalo branco que aparecia a andar a grande velocidade, e que passava pelas pessoas a grande velocidade, mas fala-se também apenas em sons, sons que se ouviam, coisas que se sentiam, portanto, o vento, por exemplo, ventos fortes que surgiam de repente. Há histórias e estas relativamente mais recentes e que eu já ouvi de várias pessoas e algumas até relativamente jovens, portanto, não estamos a falar de uma geração tão mais velha, de pessoas que vão em determinados caminhos e ouvem um som qualquer que lhes chama a atenção e quando se viram para trás sentem como se tivessem levado uma lapada na cara. Mas o tarde não é exclusivo do Entredor e Voga. Também no Minho, Trás-os-Montes e mesmo em Espanha, nas Astúrias e Galiza, há registros de lendas semelhantes. Esta proximidade de relatos está ligada à herança celta do noroeste da Península Ibérica. Na pesquisa que eu fiz e que levou este documentário, nós tivemos dados recolhidos de vários sítios. Aqui nesta zona foi o sítio em que nos focamos mais, portanto, aqui a zona entre São João da Madeira, Oliveira das Meias e Santa Maria da Feira, Valdecâmbra, por aqui, mas sem dúvida que estas histórias são comuns e transversais quase. À generalidade desta zona norte e até Galiza, como vimos, portanto, recolhemos testemunhos de zonas como Passos de Ferreira, Sinféns, Portanto, todo o interior do Beirão até a Galiza e Astúrias, Trás-os-Montes, Cheminho, portanto, toda esta faixa. Diferenças, é óbvio que fomos notando diferenças nas histórias, portanto, saltando de região para região foi preferível verificar várias disparidades, como, por exemplo, nós vemos que na Galiza não há tanto o intuito destas figuras de causar uma maldade profunda, digamos assim. Nós vemos na Galiza mais travessuras e pequenos transtornos causados na vida do dia-a-dia, enquanto que em Portugal e nesta zona que nós vimos há mais uma associação profunda, algo mais maléfico maléfico do que uma pequena travessura. Na região do Minho, o Tardo tem um significado muito específico, que é de pesadelos, está associado ao pesadelo. E tem muito a ver com os medos, com a noite, com a escuridão, que é algo que está muito presente na nossa vida e no passado muito mais, no tempo em que não havia luz elétrica. e no Minho o Tardo é rigorosamente o pesadelo, que era visualizado como um personagem que era, que seria uma criança que morreu sem ter sido batizada e, portanto, não teve direito a ser enterrada em chão sagrado e foi para a escuridade, como por lá se diz, ou seja, foi para o limbo, para o purgatório, portanto, não pode ir para o céu, não vai para o paraíso e fica a penar e que aparece para assombrar as pessoas quando estão a dormir. Se a criança não for batizada, na tradição popular, de facto, a família vive uma obsessão permanente. Eu lembro-me, por exemplo, a minha mãe, quando uma das minhas filhas estava há algum tempo sem ser batizada, estava assim, batizai-me esta menina, não andeis com ela na rua, batizai-me esta menina. Esta obsessão do povo antigo pelo batismo para que ele não, para que o bebê, dando-se a circunstância de poder morrer precocemente, não ter, digamos, um destino que se insira, digamos, no projeto cristão que as pessoas, as famílias têm, é de facto uma obsessão que não se liberta, de que não se liberta esta quantidade de figuras da mitologia popular. normalmente as descrições são muito raras desta personagem, mas há um promenor que destaca claramente, que é um barrete vermelho. O Tardo aparece com um barrete vermelho, portanto, é uma figura que tem, digamos, uma dimensão física, cujos passos se ouvem, ou seja, quem sonha com o Tardo julga que está acordado e sente os seus passos e como é que se libra desse tormento? Tirando-lhe o barrete vermelho. Com uma vantagem, quem tirar o barrete vermelho ao Tardo fica rico. Ou seja, há uma associação também que é muito comum nas nossas tradições mais ou menos associadas ao demónio ou aos mouros, etc. Sempre que havia um lado mau também havia um lado bom. no Minho há, por exemplo, muita tradição dos Penedos encantados que por baixo desse Penedo está uma peste mas também pode estar um tesouro, depende como se lhe mexe e a tradição do Tardo tem muito a ver com isso. Não é muito comum, as referências são muito poucas, as que eu conheço foram, já têm quase 150 anos e foram recolhidas pelo Francisco Martins Charmento na zona de Briteiros. Estas criaturas míticas inserem-se num universo criancial popular que circula por várias culturas e por isso nós encontramos no norte de Portugal o Trásgo, o Tardo, encontramos depois na Galiza e nas Astúrias e no resto de Espanha também o Tardo mas também o Trasno. Vamos depois para o norte da Europa encontramos os duendes, os gnomos, os elfos. No fundo são figuras que representam réplicas da própria mitologia grega, da Antiguidade grega. Nós na Antiguidade grega temos os centauros, temos os ciclopes, temos os cercopes, temos as ninfas, temos os faunos, temos a medusa que depois vão ter projeção na nossa mitologia popular através do lobisomem, através dos trajos, através dos olharapos, através da própria Moura Encantada, das fadas e depois cada uma das culturas vai reutilizando essas figuras incorporando-as digamos na sua própria cultura popular e digamos nas suas próprias inquietações até da natureza religiosa. Também é certo que as lendas que se conhecem nestas regiões circularam muito através das peregrinações e não é por acaso que grande parte das lendas que falam destas figuras inserem-se em rotas das peregrinações de Santiago Compostela em que os peregrinos vinham, paravam, conversavam, passavam noites e noites muitas vezes em pousadas e a noite não havia televisão, não havia cinema, não havia vídeos e passavam muito tempo a contar estas lendas e portanto cada uma das comunidades foi adotando as figuras à medida das suas próprias inquietações e à medida das suas próprias realidades geoimaginárias. das suas próprias e as suas próprias as suas próprias as suas próprias Obrigado.